E aí, tá muito loucaço, onde é que já isso foi descer, cara? Ah, meu Deus, cara! Ô, como é que tu me deixa aí, homem? Descer é fácil, eu quero ver, eu subi agora! Ah, era visto que não ia subir, né? Aham! Isso aí, isso aí, era certeza que não ia subir, né? Mas tem que limpar tudo esses galhinhos aqui, ó, pra ele agarrar firme, cara! Não, mas depois, depois que ele vir na terrinha aqui, ele vai? O problema aí que tá molhado, ó! Não, mas ele vai trancar dos galhos e ir atrás, ó, pode soltar o freio! Solta pra ver! Aí, ó! Aí, ó, não, aí ele trancou, já era, solta o descer e desce! Solta o descer! Aí ele não vai mais pra trás disso! Já temos tudo mesmo! Tem que tirar todos os galhinhos aqui, ó! Pra na hora que ele chegar nessa terrinha aqui, ele agarrar firme! Esse já é isso, ó! É uma doença, é barberiço! Vamos! Uma hora depois... Ah, tem que tirar todos os galhosos, já! Pegando todos os galhosos! Vai, vai, vai! Vai, velho! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Você tá maluco? Eu vou te loucaço. Nós podíamos estar lá, tomando chopp, comendo carne, mas ali ó, ô Gabriel, a ideia foi toda de você aqui falar pra nós. Foi a ideia do jazzo de jirico, né, a ideia de jirico. Hã? Tu tá maluco? Eu queimei a perna, é? Tu tem braço, tu tem a perna. Tu tá doido? Isso aí é muito machoso de comer carne na beira da facia, mas não é, nossa senhora. Ela estragou com a brincadeira de todo mundo, né? É daí, nós tivemos que vir aqui socorrer esses... Agora ali ó, vamos botar a ranger aqui, pra acabar com tudo, né, se tu... Passa. Tu tá maluco? Se essa ranger não subir daí, vai pegar o cardenho. Tem que botar mais pro canto lá, ó. Passar com a roda em cima do toco. Não, tem que ser pro outro lado já. Ali tem outro toco. É aí. Vai, vem. 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 Não tem ninguém que que tenha um trator aqui perto ou... Tem que vir pelo canto de lá, cara. Deixa eu arrumar uma corda pra amarrar nessa daí? Tem dois troncos, ó. Mas passa só buscar outra cordona. Ele amarra aqui ou camonete não desce canto? Tá, mas tem outra corda grossa? Não. Eu tenho a cinta, que já está dentro aqui. Ah! Então por que que não tá sério? É o MTS? Oi rapaziada. Só queima a caminhonete lá pra tirar a gaiola. Agora não sobe nem caminhonete, nem gaiola. Nem nada. Tu tá maluco? Não tá fácil. Essa vida de gaioleiro, ó. Buscado o Ricardo lá, que é 4x4. Aí vai embora. É que é louco só tomar um choque, olha. Eu vou matar esses doidos que tá maluco. Eu tava brincando lá embaixo tão certinho. Ganharam socar a caminhonete aqui. Retardado. Ai, caiu na rampa agora. Puta lá, merda. Ah, tô tão podre aqui. Hã? Ô, meu, ô. Que loucura. Não, tu nem te apresenta com uma amaração dessa bagurada, ô. Hã? Quer ir viajar assim? Hã, fala. Quer ir viajar assim? Olha, tinha que desamarrar tudo de novo. Ah, desamarrar o quê? Tu desamarrou aí, louco. Hã? Ô, Caio. O que você tem a dizer sobre isso? Pode amarrar? Não. Aí cinta. Não. Não. Aí cinta deixou tudo. Mas o primeiro não foi pra frente. Se eu tô... Tu tá maluco. Vamos ter que amarrar. Nossa, mas foi... Ô, mas veio pra frente a carga. Tu tá doido, cara. Ah! Vamos! Mas já falhou que esse aqui parece, né? Onde eu? Parece que esse aqui tá mais aceso, ó. Sei lá. Ô, meu ô. Tu filmou minha... Não, não. Olha, isso aqui eu vou te contar. Que coisa é uma enfiaz quente isso aqui, meu? Tu tá maluco. A ponta tá onde, Caio? Caí a ponta? Onde tá lá do pro lado? Ó, não pode deixar assim, ó, cara. Tem que passar bem... Tirar bem o bagulho. Até parece que não sabe passar pra cima. Eu não sei passar pra cima. Hã? Não sei. Eu não sei mexer com isso. Tá maluco. Não sei me lidar com essa situação. Não, passa lá. Não pode deixar assim, cara. É, tem que passar pra ficar lisinho, senão ele não dá briga. Não dá brilho. Propagando o quê? Pretinho? Olha ali, ó. Bagurado. Pretinho e bagurado. Fazer o pretinho e bagurado, ó. Tu pita? Pita muito? Pita muito? Vamos! Fartou corda, a ponta X e as retinhas, né? Nossa, é verdade. Faltou as retinhas. Mas tá bom. Fica tesão, amarraçãozinha. Essa amarração é tesão, mas gasta muita corda, ó. Ó, tipo, ó. A corda arrematou aqui, ó. E a lá onde foi puxar de novo, ó. Gasta muita corda. Mas precisa tesão. Será que veio pra frente, Carla? Olha aí. Tela entortadinha. Faz parte. Olha aí, guri. Não tem o que fazer. Eu vou lá ver se tem herói, a gente lá pra gente tomar uma herói. Não tem o que fazer. 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 Não tem o que fazer.